Ah, deixa eu lhe perguntar, você comprou o filtro? Eu comprei o filtro, não é de casa, não é de casa, não é de casa, não é de casa. Você acha que eu vou esquecer das coisas que faltam? Nossa, é isso, o valor aqui, caro. Eu tive que pegar ali, porque no mercado, no mercado é o que, uns papéis? Não, não sei. Subiu, meu, tudo subiu. Tem que ter que comprar o papel pra usar um cartão de crédito pra mim. Não vai se fazer o mercado. O mercado. Gol! Deixa eu pegar. Ah, esse café aqui, olha, senhor, me desculpa, né? Guarda ele. Você já estava pensando, sabe aquele negócio que tem na mão vindo ali? Hum. Comprar aquele café moído na hora? Né? Porque dá bastante água fora, né? É, porque lá é mais forte, vai misturando. Então, lá eles perguntam, se você quer mais forte, se você quer mais, aí comprar um quilo, mais forte, mistura aí. Eu não coloquei açúcar na água, não. Então coloca. Coloca lá. Coloca a tua quantia, que você sabe, que você gosta. Você tem que eu me ligar. Ah, não, nunca. Tinha jandar e tinha bebido. Ah, ia pegar um café. Bom, o café eu achei que estava com os três no mercado, né? Ah, nove três no mercado. Um patinho pequeno também. Eu quero sentir gosto de café. Gosto. Vamos lá. Devagar, né? Duas. Vem devagar, eu quero sentir gosto, passando a vida com esse café ruim aí. Você gosta de água de batata? Você pode continuar com o meu... Não, tira essas coisas daqui. Não, 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 não. Claro, essas coisas são as coisas. Tá, agora. Não, mas ela cabe nem as coisas. Não fica... Não chega de coisa suja. De novo, vai trocar? Tá horrível, né, Felipe? Olha. Olha. Não é? Perdeu, falei, olha. Se ele der uma volta, eu troco de celular. Não, o que você quer de volta? Não tem isso. Quanto? O meu foi mais caro que o seu. Quanto? Não sei. Quando você me dá de volta? Cinquenta reais. Coitado, cinquenta reais. Olha quanto que tem de memória no meu celular, nem cartão de memória não precisa. Capaz. Pegar aquela bostinha ali que eu gosto de tirar foto. Tirou dez fotos. Tirar dez fotos já não... Olha o tanto de coisa que tem no meu celular. Foto ali aguenta bastante. Mas pode olhar o tanto de coisa que tem. Tá bom, cofé. Foto. Cadê a tampa? Não sei. Vamos tomar café. Você podia sair junto comigo, né? Então, sei que ainda tá um pedacinho da coluna. Mas eu vou sair com você. Ah, vai. Eu tenho que calar oito horas, velho. É meio difícil também. É difícil também. É difícil calar oito horas. Cafézinho. Tá pronto. Pãozinho integral, porque eu sou fitness. Pãozinho integral, porque ela é fitness. Passei longe do cedo. Pois é. Então... Vamos tomar um café agora pra nós... Trabalhar. Trabalhar. Você arrumou a cama? Não. Vai ficar desagradável? Depois arrumo. Acho que tem que tomar um café. Deixa eu matar a minha fome primeiro. Então come, homem. Se você quer sair junto comigo, que eu já tô atrasada. Beleza, então. Bora. Deixa o like, se inscreve no canal. Dá tchau aqui pro povo. Deixa o seu like, se inscreve no canal.